Olá pessoas, bem-vindas a mais uma aula Português de 5 minutos com a professora Rosi. E dando continuidade a nossa série de sintaxe, hoje continuaremos a falar sobre predicado. Na última aula eu expliquei para vocês o que seria o predicado e eu falei o que era o predicado verbal. Bom, gente, a gente segue aí falando do predicado nominal e quem sabe eu já consiga falar também do verbo nominal. Isso que sim. Bom, gente, o que eu falei na última aula? Eu falei sobre os sintagmas, que são as palavras ali nucleares dentro de uma frase, são palavras principais. E eu falei do sintagma verbal, que são os verbos, os verbos significativos. E eu falei, mencionei sobre sintagmas nominais, que eram os outros tipos de palavras, né? Que é o substantivo, adjetivo, adverbo, nominal. Então, o que acontece com essas outras palavras? Pensando no adjetivo, no substantivo, no numeral, no adverbio. O que acontece com elas? Às vezes, a informação não vai estar centrada no verbo, mas sim nessas palavras, porque elas acabam mostrando para a gente um estado. E para nós é mais importante entendermos o estado, que é a frase que passa para a gente, do que a ação. Exemplo disso, olha só. A menina estava muito feliz. Ou outra oração aqui. A situação do país está difícil. Tá? Então, olha lá. Vamos lá, nesses dois casos. O que nós temos aqui? Pega o verbo. É o verbo estar. E aqui, ó. Quem estava muito feliz? A menina. Então, estava predicado. Veja, esse verbo estar é aquele verbo de ligação. É o verbo de noção. É o verbo não significativo. Então, para mim, de verdade, ele não traz nenhuma força significativa. Eu não consigo enxergar o verbo. Já conversamos sobre isso em outra aula. O que eu consigo enxergar? A menina feliz. O que eu estou vendo aqui é a felicidade da menina, né? Olha lá, ela é feliz. E não o verbo, e não a ação. Então, neste caso, gente, o meu núcleo vai estar aqui justamente na palavra feliz, que é um adjetivo. Olha lá, eu coloquei aqui em cima, que é um sintagma nominal. Então, logo, ele vai ser o predicativo do sujeito. E sendo ele a minha informação principal, sendo ele meu núcleo, eu vou ter um predicado nominal. Então, o que eu posso perceber? Que o meu predicativo do sujeito, ligado pelo verbo de ligação, vai trazer aí para a gente um predicado nominal. Olha onde é baixo. A situação do país está difícil. Olha o estado novamente aqui. Quem está difícil? É o predicado. A situação do país, sujeito. Então, vamos lá. A palavra está, olha lá, é o verbo de ligação, porque ele está mostrando apenas um estado para a gente. Não está trazendo uma ação. Então, a palavra difícil, que nesse caso também vai ser um adjetivo, ela que está qualificando a situação é a minha informação principal nesse predicado. Se ela é a minha informação principal, ela vai ser, e ela é um adjetivo, né? Que é o predicativo do sujeito. Ela vai fazer com que o meu predicado seja nominal. Então, de ambas as situações, eu percebo que o predicado nominal está ligado aos verbos de ligação. Está certo, pessoas? Ah, entendi, professora. Então, e o predicado do verbo nominal? Bom, eu já expliquei para vocês que o predicado verbal, ele vai mexer com verbos de ação, e o nominal vai mexer com os outros sintagmas nominais. Então, eu vou saber que o meu predicado do verbo nominal vai mexer com os dois. No caso aqui, ó, a menina saiu de casa feliz. Pegando aquele exemplo lá do réu. O juiz considerou o réu culpado. Adoro esse exemplo. Então, o que acontece nessas duas orações? Quem saiu de casa feliz? A menina. Ok. Saiu é uma ação. E eu estou vendo a menina, imaginem, em fecha os olhinhos, imaginem a menina saindo de casa. Quem sai, sai. Ah, quem sai, não sai de algum lugar? Bom, se é lugar, é adjunto adverbial, tá, gente? Já falamos sobre isso. Então, aqui, ó, ela saiu, você imaginou a menina saindo. E aí, eu tenho aqui um núcleo, está vendo? O predicado verbal. Só que é também interessante eu falar o estado dela. Então, eu estou vendo a menina saindo de casa feliz da vida. Aqui, ó. Olha o tadinho, meu Deus do céu. Acabei zoando o cabelo da menininha. Então, está aqui, ó. Está ela saindo de casa. E está lá a casinha dela lá atrás. Sai de casa feliz da vida. Então, é importante eu dizer como que estava o estado dela. Ela estava feliz. Ou seja, se isso era importante na minha oração, então, eu vou ter aí um predicativo do sujeito. Porque estou qualificando a menina. E um predicativo do sujeito também é núcleo. Fiquei para vocês acima. Logo, se é predicativo do sujeito núcleo sendo um adjetivo, ó, é nominal. Entendeu? Então, nos predicados verbos nominais, eu vou ter os dois núcleos. Tanto o verbal quanto o nominal. Por isso que é verbo nominal. Olha lá de baixo. O que considerou o réu o culpado foi o juiz. O sujeito, predicado. Quem considera, considera algo. Verbo transitivo direto, tá? Nós já vimos essa análise antes. O réu é objeto direto. E o culpado, a palavra culpado aqui, é o predicativo do objeto. O que acontece aqui pensando no predicado? A palavra considerou é um verbo de ação. Embora eu não consiga enxergá-lo, eu consigo senti-lo. Eu consigo observá-lo, na verdade. Então, eu sei que isso aqui vai ser o meu núcleo. Olha o verbo transitivo direto aqui, ó. Ele é o núcleo. Então, predicado, verbal. Só que o culpado é um predicativo, né? Como eu já disse pra vocês. É importante que ele esteja aí, falando como o réu está. Ou seja, é a minha qualificação e o estado do réu. Então, são duas informações imprescindíveis. Compostas por um verbo e por um adjetivo, no caso, um sintagma nominal. Portanto, eu vou ter um predicado verbo nominal, tá? Ou seja, é aquele predicado que acaba acumulando duas funções. Entenderam, pessoas? Então, assim, novamente, não confundam isso com adjunta de nominal, tá? Só pra poder fechar aqui a explicação. Se eu tenho lá uma oração que está dizendo o seguinte. Eu comprei um sapato bonito. Veja. Neste caso. Quem compra, compra algo. Olha lá. Quem compra, compra algo. Quem comprei? Um sapato bonito. Isso aqui não é a qualificação e o estado do sapato. É só a qualificação. Nesse caso, isso aqui é um adjunto adinominal, né? O sapato é objeto direto e esse é verbo adjetivo direto. Nesse caso, qual é o predicado que eu tenho? É um predicado verbal. Porque a minha ação está fechada aqui, o meu núcleo está fechado aqui, ó. No comprar. E esse bonito é só um acompanhante do sapato. Tudo bem? Então, nesse caso, não é um predicado verbo nominal. É apenas um predicado verbal. Ou seja, a informação, ela parte do verbo. Para a gente entender bem o que a pessoa está dizendo. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham entendido. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti